Fala Jurássicos, bem vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês nada menos do que Half-Life Episódio 1 galera, sim Half-Life Episódio 1 no canal. E nós temos que achar, dá para puxar isso aqui? Não dá para puxar isso aqui, eu acho que eu vou ter que abrir de novo aquilo ali cara, sinceramente, é, vou ter que abrir de novo porque eu vou ter que achar ou destruir ou era para mim ter trazido uma alavanca e eu não trouxe, o que me deixa mais preocupado ainda, me deixa muito preocupado e eu não ter trazido a alavanca e ter que descer lá naquele lugarzinho que a gente já acabou de passar e que não é muito legal. Isso é tudo. Isso é isso aqui Alex, aham, eu que tenho que girar aqui o negócio, ah, tá bom Alex, muito bom hein, obrigado por ter me feito girar isso aqui. Alex, eu estou girando e tu está falando ao mesmo tempo, eu queria que a galera estivesse te vendo, mas como eu estou girando aqui, se eu tirar o mouse daqui eu não consigo te ver. Alex, aham, Alex, aham, Alex, aham, Alex, aham, Dr. Freeman, safadinho, vamos subir? Nossa, pega esse cenário, Jurassic, pega esse cenário, cara. E os que resistiram, já conheci um sucesso mais terrível. Mas ainda, eu não posso afirmar o quão importante é que nós retimos a nossa humanidade. Só isso nos permitirá nos manter juntos, como devemos, por sua volta inévitável e o que é certeza de que é uma retalha inimaginável. E, oh sim, se você perdeu qualquer parte desta mensagem, ela vai lutar repetidamente, até que não tenha ponto de lutar mais. Eu me desculpe por qualquer erros inadvertentes ou omissões. Como você pode imaginar, nós já tivemos um pouco de tempo para o Jurássico. E eu tenho a mínima... Eu tenho uma noção, assim, que de repente vocês não querem ficar escutando ele falar. Bom, Alex, dá licença? Posso? Obrigado, hein, querida. Você é muito gentil. Deixa eu vir pra cá... Tem um... Camaradinho... Coleguinha nosso, meio morto. Tem que mandar pra casa do chapéu... Tem que mandar pra casa do chapéu... Tem que mandar pra casa do chapéu... E esse aqui... É... O que que é isso? Cadê? O que que deu? Ai... 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 Da nossa equipe, eu acho. Eu tenho a leve impressão, galera. Ou não. Eu tô achando que não. Que a gente não vai ver um pessoal da nossa equipe. Esse aqui tem que ser na porrada mesmo, Jurássico. Nossa, 300 milhões de equipes. Carregar, carregar, carregar. Toma. Toma no base, ó. Olha dentro, ó. Uh... 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 Agora sim. Uh... Ah... Metralhadora, sua linda! Uh... Vamos de pistolinha, né, cara? Tô cheio de munição de pistolinha. Vamos economizar metralhadora pra quando realmente... O negócio ficar meio tenso. Deixa eu só dar um lookzinho pra cá, Jurássicos. Ver se tem alguma coisa. Eh... Abriu aqui a porta. Nossa... Cara, pra que isso, meu querido? Pra que essa maldade toda... Dá pra passar? Dá pra passar. Sai pra cá, tem alguma coisa ou não? Só pra... É, não. Não vou nem ficar aqui, porque eu não sou muito chegado ali. Eh... E aí, galera? Beleza? Como é que tá? E aí, querida? Falar com nós aí? Não. Não... É... Tá meio que tendo tiroteio. Ah, tá. São aqueles bichinhos bacaninha, legal. Gente finíssima. Dá um lookzinho pra cá. Vê o que eles vão. E aí. Beleza? Tá. Três tirinhos de mata. Ah, tá. Vamos fazer a boa aqui, então. Vai falar carro. Já deu? Já deu? Já deu? Não, não deu ainda. Não deu ainda. Não deu ainda. Vai, 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 vai. É aí. Eu acho que já deu, hein. Ae, vidinha, vidinha. Vidinha eu já tenho. Nossa, tá vendo uma galera aqui ainda? Tem um buraco lá. Tem um buraco lá. Tá. Esse caminhão não vai dar pra empurrar. Vou empurrar. E aí, beleza? Volta. Vamos lá, gente. Vai pra lá. Ah, tá vindo dali. Tá vindo dali. Tá vindo dali. Vai pra lá. Esse. Mais um tampado. Não sobrou muita coisa dele. Caramba. É, eu vou deixar ele fazer a boa, tá jurado? Porque eu não vou nem perder tempo de matar aquele cara. Que amarelinho ali. É, já fez a boa. Ahn. O cara, morre, velho. Só morre, entendeu? Só morre. Tem mais um vindo pra cá. Já vou abrir aqui e vazar. Nossa, nossa, carinha. Que maldade, velho. Explodiu tudo na minha face aqui. É, Alex já fez a boa. Alex? Alex? Ela tá aqui fora. Alex? Alex, entra, né Alex? Um cacho convite especial, né Alex? Feito. Beleza. Já fez a boa já. Ahn. Não tem nada pra botar ali pra fazer de pontes. Hum. Acho que dá pra botar isso aqui como pontes. Não. Não. Não dá pra pegar isso aqui como pontes. Não. Ah, que pena. Uma cadeirinha de repente aqui no cantinho. Não. Não deu liga. Ah, cara. É, é. Que bicho burro, né cara? É só puxar o negócio, cara. Meu, que bicho burro, cara. Nossa, eu sou muito burro, cara. É só puxar o negocinho, cara, mano. E eu querendo subir ali pra pegar. Ahn. Entendi. Tem que botar um pezinho desse lado. Muito bom. Cadê o peso? Essa pedrinha aqui serve como peso? Serve. Dentro do negocinho ali ainda. Dentro do negocinho. Preciso de mais peso, galera. Vocês podem me providenciar aqui. Alguma pedrinha que se mova. Nenhuma pedrinha que se move. Que legal. Na cadeirinha mesmo. Aqui eu tenho que usar o negócio. Aqui, aqui, não tem. Cadeira. Fica aí, cadeira. Cadeira não foi. Agora foi a cadeira. Agora a cadeira ficou bonito. Tá esse negocinho aqui também. Isso. Todo cheio de peso. Na correria, hein. Correu. Pulão. Consegui. Como é que eu não consigo? Vamos ligar aqui pra apagar esse fogo maldito. Pra gente conseguir passar. Isso que é importante. Ali não tem mais nada. Vamos voltar. Pelo nosso caminho. Aí Alex deixa a porta aberta. Galera entra. Tá. E tu vai ficar mirando pra mim. Deixa fechado. Isso. Bonitinha. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que se faz. Entendeu? Ou. Ah, tá. Tu vai morrer, cara. Vou ficar até esperando. Isso. Toma na cabeça. Ah, que bicho burro, velho. Olha só. Ah, que cara afogado, cara. Tá. Eu queria alguma coisa legal pra atacar em ti, velho. Isso. Faz a tua aí, ó. Toma. Ai, cara. Tá, tá. Tu precisa de ajuda? É. Pra esse carinha, tu precisa de ajuda? Eu não acredito numa coisa dessa. Obrigado, carinha do carro com o som no último volume. Muito agradecido, hein? Ah, lá vem essa porcaria aqui. Vem cá, querida. Vem. Isso. Faz a boa aí. Faz a boa. Faz a boa. Cadê? Vai. Viu? Ela não vai fazer. Ah. Ah, tá. Pegar vidinha. Vidinhas são importantes. Aqui. Passou um raio aqui. É daqui. Tem um camaradinho ali aqui dentro. Tem um sniper ali, cara. Minha nossa. É. Tá. Aqui eu vou cair. Não é legal. Vamos levar aqui a nossa bolinha. Bolinha querida. Bolinha estimada. Eu acho que ela morreu. De repente. É. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi que tem um sniper ali. Faz a boa. Ei. Opa. Alguma coisa pulou meio rápido pra cá. Que não é legal. Ai. Baixa. 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 Eu esqueci onde é que eu abaixo. Eu esqueci onde é que eu abaixo. Ah tá. Eu conto. Vai pra lá. Tem que passar correndo. Correu. Correu. Tem que tacar bolinha lá dentro, cara. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Muita calma nessa hora. Tem que ver de onde o cara tá vindo. O cara tá ali. Minha nossa. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Não. É. Toma. Não sobrou muita coisa. Eu queria dizer assim. Minha nossa. Vai explodir. Explodiu. E os itens. Granada, granada. Não. Não era pra ter atacado. Meu. Que bicho bom. Que burro. Velho. Deixa eu subir e ver o que estamos passando. Uh oh. Eles têm a rua fortificada lá atrás. Você corre o ponto, ok? Eu te covar de cima até chegar ao lado longe. Quando a costa está clara, eu vou acertar. Ok. Parece que eu posso pegar essa caixa para você. Deixa eu tirar o caixa. Eu poderia ser um pouco rosto com essa arma. Ah tá. Olha Alex de Sniper, cara. Pega essa massinha. Granada. Beleza. Gaste carro. Vai ser sussa. Sussa pra caramba esse aqui. Tá né. Já que tem que descer. Ah, vocês vão levantar? Que chato. Olé. Ei. Beleza. Eita. Fica por aqui porque a Alex vai matar a galera. Pelo menos eu acho que ela vai matar a galera. Seria muito bom. Oh. Toma na mente. Cara, eu só quero dar um lookzinho ali. Jurássico. Só pra né. Ver o que tem aqui dentro, cara. aqui tem uma coisinha interessante. Abre pra mim, doido. Isso. Beleza. Obrigado, hein. Obrigado por ter aberto ali pra nós. Bom, caminho é aqui mesmo. Tô gastando muita shotgun de graça, Jurássicos. Isso não é legal. Ai, ai, ai. Morre maldita. Te odeio. Vidinha, vidinha. Vidinha na munição. Isso aqui só com a Alex pra abrir esse negócio aqui. Não, vou continuar com ela Porque, né Vai que tem outras aranhas malditas daquelas E eu não tô muito afim De ter um encontro com essas aranhas Hum Alguém? Ih, não é legal Aqui a Alex já faz a boa Pra cá não tem nada Beleza Deixa eu já fazer um negócio aqui Ah, aí a Alex tem toda a visão possível Ah, tô Alex Isso, querida Muito bom Pistolinha na mente Não vou nem gastar munição com vocês Chega aí que a Alex já tem um presente pra você Outro Mais um Esse corre, esse corre Alex, esse corre, Alex Ah, ele me bateu Não acredito, Alex, que tu não atirou Acabou a munição bem na hora Não Nossa, quase ataque a granada Pronto, eu acho que morreu, né Eu acho que morreu, né Alex, tu podia ter feito melhor, hein, querida Só pra te dizer, né Hum Aqui eu já perco a proteção dela Ah, tá, beleza Aqui não tem mais nada Oh Oh Não é legal Acho que ia ter aranha aqui Tá, beleza Vamos fazer a boa Pegar esses negocinhos aqui Negocinho aqui também A vistoriada Uma bicicleta Que bonita Aí quem quiser andar de bicicleta Tá aí Essa caixinha aqui Que me importa É, aqui já não tem nada Aham, tem uma caixinha escondida ali Como é que não Tá, já que tu veio Vai pra lá, hein Munição Munição são importantes Agora vamos ver o que tem aqui Ah, Alex, me dá cobertura aqui ainda Isso é muito bom Não é aquela cobertura toda, né Mas é alguma coisa Já ajuda, gente Ah Ai, 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 ai Tem uma maldita ali Nossa, caiu Igual uma pedra Ai, cara Na sério Que tu vai fazer isso comigo Calma aí, calma aí Deixa eu escolher a arma aqui Sai, sai Vira isso Vira, vira Ainda bem que pra empurrar Dois toques, né Ah, então Agora Alex faz a boa Nossa Explodiu o cara no meio E aí, galera E aí, galera Beleza Como é que tá Todo mundo pegou fogo Deixa eu entrar Já deixa eu entrar Porque, né Vai que eu não consigo mais entrar Essa E aí E agora Vem mais uma conquista ali, jurássio Tô conquistando tudo aqui Alex Vai vir, não Nossa, tá vindo uma galera Vem, Alex Vem, Alex Não tem pressa não, querida Não tem pressa não Esse aqui bate Se tu quiser fechar o portão Assim, de repente Ajuda, tá Ou era pra eu fechar o portão Ou era pra mim fechar o portão Eu passei pela frente do portão E não fechei o portão Minha nossa Não, não tem nada Pra fechar o portão aqui, Alex O negócio é contigo Esse aqui eu não consigo puxar Aqui tem mais nada Aqui não tem nada Aqui atrás Não tem nada Acabou, Alex? Que coisa linda Que foi isso? Beleza jurássicos Mas nós vamos descobrir O que tem atrás dessa porta No nosso próximo vídeo Galera, não esqueçam Daquele joinha favorito Pra ajudar na divulgação Que isso ajuda bastante E a gente se vê No próximo vídeo Valeu jurássicos Até mais